Eu sou o Will, trazendo pra vocês mais vídeos do Insano, e hoje tô aqui com o Johan! Ninguém perguntou. Que vagabundo! Deixa eu ver quem tu é. Eu vou comer seu tigrinho aí, irmão. Fica esperto. Tropinha, hoje é um jogo assim, ó. Vamos ver quem é o mais sortudo, seu moleque. Aqui o papo é reto, tá ligado? Você pega a visão, seu moleque. Vamos ver que tropinha, quem é o mais sortudo do BDC? Palavrão, nós é family friend, caralho. Fióte não é palavrão? Dê de quando fióte é palavrão. Deixa nos comentários, fióte é palavrão ou elogio? Vamos ter bora. Tropinha, já? Só tiro um! Beleza, crise histérica de Yosler. Tropinha, já quero agradecer aqui pelos 1500 inscritos, tropinha. Bora bater 2k, se inscreve nessa porcaria de canal. Essa bomba que não monetiza nunca, que não pega 4000 horas nunca. Essa porcaria aí. Por favor! Valeu. Tamo junto, é nóis. Já deixa o like também, que o like ajuda o YouTube a divulgar a nós. Fala, nossa, o público gosta de ver esses caras. Esses caras tem futuro. Aí ele divulga a nós. Então dá moral pra nós. Por favor. De quando que o YouTube liga pra nós? Pô mano, o YouTube manda e-mail lá no meu privado lá, tá ligado? Ele manda lá, ó. Parabéns, né? Ele fala tudo em inglês e eu não entendo lá, tá ligado? Mas é a vida. Como é que? É, mano. enfim, parabéns Tipo, um parabéns Quando coloca uma palavra em português, o resto é inglês Por que colocar uma em português, gente? Bota tudo em inglês, you tube Brincadeira, you tube, eu amo vocês Dá 2-6 segundos, tá muito sortudo Ai, yo não seja moleque, irmão E, yo não seja moleque Agora ia animar, hein Aí, essa pessoa é zerada Toma Tem vinda desse pinguim aqui, vambora Pinguim não, passarão Eu sou pinguifóbico Ai, calia, cara É a lontra peluda O nome da minha lontra era PL Saudade PL, vai pro quinto dos infernos, moleque Deixa eu ver Esse ETzinho tá na tua maldade, irmão Nossa, eu não sei falar Esse ETzinho tá na maldade de Cri Deixa eu ver contar Um, dois, três, quatro Um, seis, eu pego ele e faço churrasquinho de ET Será que churrasquinho de ET é bom? Eu não sei, mano Eu nunca comi um ET Um, três, tu toma Ah, deixa eu ver Mano, um dia eu vou caçar um ET, mano Depois da maldade de tu, tá? Tu não, tu pinguim Tá Vem um Mano, escuta o que eu tô te falando Um dia eu vou comer carne de ti, mano Pra ver se é bom Ah, tô bem bonito Não, também não Corrindo a matemática Perdão, sou analfabeto Mano Se for a carne mais trânea que eu já comeu Eu Hã? Se for a carne mais trânea que eu já comeu, mano Menos deita a minha cultura Carne mais trânea que eu já comi Mano, acho que foi ostra Acho que é ostra Caraca, maluco rico, tá? Não se inscreve nesse canal Se inscreve lá no meu privado Link tá lá, viu? Esse moleque é rico, cara Comeu ostra A carne mais estranha que eu já comi Foi carneiro, tá ligado? O moleque comeu uma ostra Desumilde Não, carneiro é bom demais, mano Só que é muito caro Ah, tá Porque ostra é de graça, né? Você acha lá na beira rio Sei lá na mãe Caraca, mano Você chutou a bunda do ET É, mano Um de cria Que o pai ganha Que era desgraçado Só porque o coitado aqui era pobre Olha lá Falou o chutador de pobre É se pecar da vida O Johan, família Se ele vê um pobre na rua Ele mete a bicicleta, tá ligado? Depois ele pergunta quem é É claro, mano Eu ando mimico Mimico Olha Viu? Toma Ave Maria, tropinha Foi o mais sortudo da BND, tropinha Em breve a gente vai abrir Ah, de H, tropinha Lá em Cascavel Vocês vão ver o que é sorte Da família Ah, não Você não meteu essa, mano Você meteu Mais uma partida Bora, bora Que você tá com 5 minutos Mano, 5 minutos já é bastante, não é não? Não, mano Não é preciso de 10 Ah, vai Mano, rápido Que eu não ia perder a monetização Só por causa dos meus amigos Darkzinho Vou te comer Um cara Que foi perigoso Até fechei a lista De amigo, irmão Vou nem te falar O que ele tá mandando Um pedido pra entrar aqui Não quero saber Tropinha Se você Quer entrar Pra nossa GH Em Cascavel Já deixa o currículo Aí nos comentários Lá a gente vai mostrar o que é sorte Gravar um chique-teco Tropinha Vai ser só resenha Mano Eu vou Ah Eu ia colar e copiar Pra você o bagulho Do Do Global Você que manda mensagem Não Global Um cara Um adulto De 12 anos Um adulto Fale-se-minho Você é a criança Com o cudo, irmão Só isso que eu falo Não faz isso, não Ô seu tigre desgraçado É, ô sua alôntra Tafada Mano, você acha que o alôntra é uma fofinha, mano? Se eu tiver dinheiro De uma alôntra Beleza, mano As outras pessoas Ah, eu quero ter um passarinho Ah, eu quero ter um cachorro Ah, eu quero ter um gato Eu quero ter uma alôntra Mas de malôntra albina, velho Não Malôntra albina, mano Onde você tirou esse bagulho? Peraí, que eu vi um vídeo No TikTok do malôntra albina Falei, caraca, mano Eu quero um bicho desse Ah, mano Eu tenho muito azar, mano É, fi É o famoso Sorte no jogo Azar no amor, porra Eu tenho azar no jogo Azar no amor, porra Olha isso Iorra, estere Toma, E.T. do caralho E também vai pro inferno Ai, Iorra Tá ligado que eu te amo, né, irmão? Ei Seu chutador de pobre Você é moleque Seu moleque Ah, seu moleque Mano O E.T. e o pinguim Eu vi no odd, mano Já dei um chuto em cada Se eu tirar um 6 agora Ah, e você é moleque Iorra Iorra, não, não Seu moleque Seu sem mãe Seu pobre Seu pobre Eu chuto pobre Seu pobre Eu vou recortar E se postar no Instagram Você vai ser cancelado Antes de ter uma fama Você vai ser cancelado Cala a boca Ai, ai, eu Eu só chuto o rio de pobre Só os outros pobres Mentira, família E nós foi lá no BK BK patrocina nós Eu não sei Esse moleque Me deu a bicuda no mendigo Que eu tava na porta Mano, o que que é BK, mano? Patrocinador da loud, irmão Eu não sei o que é BK, mano Nunca fui Caraca, é Burger King, irmão Quem que não sabe o que é o Burger King? Eu sei o que é o Burger King Só que eu nunca fui Eu não sei o que é o Burger King Caraca, eu Você não fala isso Pro nosso patrocinador, não? Eu sou pobre Você chuta, pobre Não, mano Eu não vou fazer isso, não Eu tô com a canela dolorida Olha lá Com a canela dolorida por quê? Escutou um copo Eu sinto que o meu Tá na reta Eu vou nem te falar O maluco Sai O maluco Sai voando Cadeirante Deu uma cadeirada De rodas, irmão Você pode pegar Sei lá Do por isso É só o meme, tropia Pelo amor de Deus Eu não cadeirante Pelo amor de Deus Mano Toma, vai O seu otário Mano, eu tenho que pegar Eu não tenho que pegar CET na porrada, irmão Papel reto Ai, que delícia Ai, que delícia Só falta pegar o ET Mano Você não tá saindo Não, você tem que pegar o ET O ET, o ET ele tá evoluidinho Não, o ET comprou o jogo Ele comprou o jogo O ET é teu Ele comprou o jogo, mano Tem que pegar esse ET, ó Ah, e é pra vocês Enxergar, né Não tem outro Dois pra mexer Mexer esse aqui O ET vai ganhar O ET ganhou Caraca, o dono do jogo É o dono da Garena Ele comprou o jogo Ele comprou o jogo Esse cara Deus do livro E eu só fui chutado Bicho Então é isso, tropia Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, não esquece De deixar a porcaria do like De se inscrever nessa Tomara que tenham gostado Porque eu não gostei Caramba que não Eu gostei porque eu ganhei primeiro O Will não ganhou nada Isso é horrível Valeu Tamo junto É nóis Eu só chutei o Will Seu vagabundo